Olá mulheres de Deus, guerreiras em Cristo, aqui é Márcia Montenário do Mulheres que Edificam Lares, devocional, orando com os salmos. Hoje iremos meditar no salmo 63, escrito e comentado pela querida Keila Rodrigues. Salmo 63, versículo 7 Você já sentiu muita sede ou fome em algum momento da sua vida? Não estou falando de sede por um copo com água que você pode chegar em qualquer lugar e pedir. Estou falando de estar com sede, mas não ter água, abrir as torneiras e não ter uma gota. Não estou falando daquela fome entre o intervalo do café da manhã e o almoço, quando geralmente nos sentimos com aquele aperto no estômago. Olhamos o relógio e pensamos, entendi porque estou com fome. Já passa do meio dia, é hora de comer. Não, não é esta fome ou sede que pode ser suprida quando a água voltar a correr pela torneira ou a fome que podemos suprir com um prato de comida ou uma marmita. Estou falando de fome mesmo, de não ter o que comer, não ter dinheiro para comprar, não ter para quem pedir, enfim, um deserto. Se sim, você vai entender melhor o que o salmista Davi desejava expressar nesse salmo 63. Se não passou por uma situação extrema como a descrita, observe cada palavra do verso 1 desse salmo 63, que faz parte daqueles que foram inspirados a partir da perseguição de Saul contra Davi. Ao iniciar o salmo, Davi cria uma imagem por meio de palavras para expressar como ele se sentia naquele momento. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Tu és o meu Deus. Para não deixar dúvidas de sua confiança em Deus, acrescenta que buscaria esse Deus de madrugada, porque não dava para esperar amanhecer. A dependência de Deus era tanta, a sede e a fome por Deus era tão grande e necessária que ele compara aquele momento como se tivesse um deserto seco e arruinado, sem perspectiva de sobreviver e segue justificando o motivo pelo qual desejava por Deus nos versos 2 e 3, para ver força e glória de Deus, porque a benignidade do Senhor era melhor do que a vida e essa benignidade se apresentaria a ele novamente e ele se fartaria de tutano e gordura. Tudo que uma pessoa que estava passando muita privação de alimentos precisava. Davi declara uma certeza de que Deus fartaria sua alma e que ele levantaria suas mãos para agradecer e abriria os seus lábios para louvar a Deus. Que essa seja a nossa convicção, mesmo em momentos de extrema carência e necessidades, seja qual for a área da nossa vida que estejamos passando sede e fome. Façamos como Davi, buscar a Deus e confiar que ele pode suprir todas as nossas necessidades e declarar que nas asas do Senhor nos refugiamos e nos regozijaremos. Haverá alegria novamente, provisão e saciedade para aqueles que buscam a Deus, confiam e esperam nele. Oh Deus amoroso e benigno que nos ouve, nos vê e nos abriga embaixo de tuas asas. Todas as vezes que recorremos a ti, todas as vezes que necessitamos de paz e segurança, o Senhor é nosso amparo. Que possamos ter a sede e a fome de Davi pela tua palavra e pela tua presença em nossa vida. Que possamos levantar as nossas mãos e já agradecer pela provisão que tu, Senhor, Deus benigno, trará para suprir nossas necessidades, nas áreas que só o Senhor pode nos socorrer. Em nome de Jesus. Amém.